O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Pronamp, agora é permanente. Ele foi sancionado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. Em pronunciamento em rede nacional de rádio e TV na noite desta quarta-feira, o presidente comentou o programa e também outras medidas de apoio à economia durante a pandemia da Covid-19. A repórter Márcia Fernandes tem as informações ao vivo pra gente. Bom dia, Márcia. Oi, Daniela, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham neste feriado de Corpus Christi. Olha, Dani, ontem nesse pronunciamento o presidente Jair Bolsonaro, ele apontou que a projeção é um aumento de 4% no produto interno bruto, um crescimento de 4% no PIB neste ano de 2021. Como você também destacou, ele também falou sobre o Pronamp. Ele disse que esse programa de apoio a pequenos empresários vai destinar 25 milhões de reais e 20% desse valor total vai ser destinado para os empresários que trabalham no ramo de eventos que foi tão afetado durante a pandemia da Covid-19. E olha, ele também destacou outras ações do governo federal em relação à economia, como, por exemplo, o pagamento do auxílio emergencial, onde foram destinados 320 bilhões de reais para o pagamento desse auxílio. Vamos ver. Sancionamos a nova lei do Pronamp, agora permanente, que pode destinar a vários setores até 25 bilhões de reais, onde 20% será destinado ao setor de eventos. Destinamos, em 2020, 320 bilhões para o auxílio emergencial, para atender aos mais humildes. Esse montante equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família. E mais de 190 bilhões de reais para ajudar estados e municípios. Pois é, Dani, nesse pronunciamento de ontem, o presidente Jair Bolsonaro também comentou sobre a questão da vacinação, da vacina contra a Covid-19. Ele destacou que o Brasil alcançou a marca de 100 milhões de doses distribuídas e que é o quarto país que mais vacina no planeta. Ele também lembrou que, nesta semana, o governo conseguiu, finalmente, a marca do acordo de transferência de tecnologia da AstraZeneca para a Fiocruz. E, com isso, o Brasil entrou na elite da vacinação. Está entre os cinco países do planeta que produzem a vacina contra a Covid-19 no mundo. Segundo Bolsonaro, todos os brasileiros que quiserem vão ser vacinados contra a doença ainda este ano. Daniele? Obrigada, Márcia, pelas informações ao vivo. Bom trabalho para você.